Amigo de casa, começando mais um programa da TV Churrasco! Eu sou o Baltão e hoje o programa é Mestres do Churrasco! Tantos anos trabalhando com churrasco, mais da metade da minha vida, né? E tem receitas que realmente são muito bacanas, outras, gente, são excepcionais! E assim também são com os cortes. O pinco do boi, né? Que as pessoas às vezes têm dificuldade no processo de fazer, porque realmente é uma carne que tem uma quantidade de gordura muito grande e normalmente o tempo para você fazer é muito demorado, tá? Então o que eu fiz? De todas essa enorme quantidade de vídeos que nós já produzimos e compartilhamos com vocês, eu peguei três, que eu acho assim espetacular! A primeira, que é um mito, né? Que na verdade, fazendo você vai ver que o Baltão tem razão, porque eu também nas pesquisas com outras pessoas, o pessoal usava, eu falei, eu vou fazer para ver se dá certo, e fiz e tenho usado com bastante frequência! Você fazer ou utilizar o leite como amaciante da carne, e eu fiz com o cupim, super suculento! E realmente as possibilidades são, eu estou fazendo ele, como eu falei, no leite, vou fazer um de churrascaria, e é prática essa que eu vou apresentar para vocês, hein? Peguei essa receita também há muitos anos atrás com o meu amigo Cláudio Pecenda, lá da cidade de Rio Claro, e realmente é muito prática! Você fazer um cupim aí, levando uma hora e meia, duas horas, é um espetáculo! E o processo é muito bacana! E o outro também, é o cupim que todo mundo gosta, na churrasqueira com a manteiga, imperdível! Então faz o seguinte gente, você aproveita, se inscreva nesse novo canal Mestres do Churrasco, porque nesse canal está todas as feras, hein? Tem vídeos do Zé Almiro, do André, do BBQ, do Bruno, cansei de ser chefe, do Tadeu, do canal Rango, do Paisão, do BBQ, tá? Então gente, começando, roda aí com uma macia carne, com leite, hein? E o mais impressionante gente, é que não fica o sabor do leite! Dá uma olhadinha na maciez, na suculência! O leite é uma outra possibilidade de amaciante de carne, em todas as carnes, hein? A segunda opção que eu acho deliciosa, é um delicioso cupim, você fazendo com sal grosso e na manteiga! Dá uma olhadinha! Dá uma olhadinha! E dá uma olhadinha, amigo de casa, como ficou aqui macio e ficou delicioso! E a terceira possibilidade é o sonho de consumo de todo mundo, né? Vai num restaurante que tem o rodízio, churrascaria, o selfie, que tem as carnes grelhadas, e fala, puxa vida, o cupim eu adoro, mas não acerto! Esta é a hora gente, o cupim que você vai levar mais ou menos duas horas e pouquinho, tá? Tem umas pegadinha aí para você fazer, para facilitar e acelerar o processo! Cupim de churrascaria, confere aí! Cupim de churrascaria, confere aí! Cupim de churrascaria, confere aí o que que você quer ver! Cupim de churrascaria ou do que você quer ver. Cupim de churrascaria, fuma, limpia peça ali… Cupim de churrascaria, confere aí! Cupim de churrascaria 3D! E aí, eu vou fazer uma olhadinha, fuma间 de churrascaria. E aí, eu vou fazer uma olhadinha aqui, eu vou fazer mesmo! aproveite para gente, queisione me dar uma olhadinha aqui de churrascaria e acensor, por fazer a água e outra coisa. Agora eu vou fazer, entãoruste tudo aí! ele fica suculento! Dá uma olhadinha nas imagens! Esta que você viu por último aí, a hora que fez ela na pressão... gente, o que saiu de gordura que ficou retida na panela de pressão? Porque quando você faz na churrasqueira, a gordura vai caindo, vai... você não consegue ver o que você conseguiu se livrar desta gordura! Só ficou a delícia, a suculência e a maciez! Então esse é o grande objetivo, esse top 3! E se você quiser ver muito mais, você pode ver a receita todas! Todas, todas, passo a passo a receita inteira! Então dessas três receitas, você pode... olha, é só clicar que você vai ver passo a passo, inclusive as receitas de quantidade que você pode estar utilizando para ter esses resultados, maravilhosos! Mestres do churrasco! Se inscreva em nosso canal, compartilhe com os amigos! Gente, porque o mais legal de tudo é celebrar a vida junto com os nossos amigos, com os nossos familiares! Não é verdade? Se inscreva e compartilhe, hein? Ficando por aqui, muita paz, muita luz! Viva! E se inscreva também no canal da TV Churrasco, hein? O mundo do churrasco está lá! TV Churrasco! Viva!